Graças a informática as pessoas vêm a cada dia que passa tendo mais acesso a informação através das salas imaginárias, através da internet também. Então se você ainda não tem um microcomputador, está realmente perdendo tempo. Primeiro porque a mesa informática entrega a domicílio, você não precisa nem sair de casa, não é assim que funciona? Isso, liga, monta a configuração do seu computador por telefone, faz o financiamento por telefone e a gente entrega na sua casa. É tudo rapidinho, entrega a domicílio na grande São Paulo, quer dizer, eles fazem a configuração que você quiser e pode ser tudo por telefone sem você sair de casa. Então você tem tranquilidade, tem praticidade e pode comprar o seu microcomputador com facilidade de pagamento. E inclusive vocês fizeram uma parceria agora com a Microsoft, onde o micro eu sei que está com um preço muito bom. Exatamente, a gente está fazendo aí em parceria com a Microsoft um Seller, um 266, ele vem completo, monitor de 14 polegadas, Philips, kit multimídia, fax móvel, e ainda ganha a mesa, o estabilizador. Processador Intel. Processador Intel, que é o Seller, um 266. E nesse pacote a gente está fazendo ele com o Windows 98 e ainda a pessoa leva o Office 97 de Mal Business. Já instalado, prontinhos para já começar a usar? Que é um software que no mercado você encontra ele, um acordeiro por R$ 650. Isso, o Office, né? E o Windows por quanto? O Windows por R$ 250 você encontra. Você faz uma tremenda economia. E por quanto vai sair tudo isso, Newton? R$ 1.499. E parcelado? Uma mais 15 de R$ 138,28. E ainda você tem o suporte técnico gratuito para o Office 97, através da Microsoft, e o manual online em português em formato digital. Quer dizer, esse preço está realmente muito convidado para você não perder mesmo. Exatamente. Aí, Jane, eu tenho mais dois exemplos de configuração que pode ser feito. Um 233 MMX, também completo, monitor de 14 polegadas, Philips, kit, fax móvel. Windows 98? O Windows 98 original eu faço por R$ 1.229. Ou então, uma mais 15 de R$ 113,37. E para o Celeron 300, também completo, para acessar a multimídia, a internet e tudo? Com o Windows original também eu faço ele R$ 1.359. Então, uma mais 15 de R$ 125,36. Também com o Windows 98, quer dizer, não dá para esperar mais, não. Tem que dar uma ligadinha na mesa, segunda-feira das 8h30 e 7h, sábado das 9h até as 4h e domingo das 10h até as 4h da tarde. Rua Serra de Dragança, 430, fica no Tatuapé, está todo mundo esperando aqui. E o telefone qual é? É 6941-2999. A mesa informática. Se você não comprou o seu micro, mexa-se, apresse-se.